E aí, manitos! Tudo beleza? Estou aqui a mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu vou pegar um pacote de reações e a skin do, né, Coronel Anfis, que é o Anfis Samurai, gente. Então já deixa o like e se inscreve-se, porque eu lutei fazendo essas missões aqui, tava jogando com o Luiz, claro, né, entendeu, gente? Então deixa o like aqui, ó, deixa o like, tá dando? Deixa o like, se inscreve-se, tá? Pra fortalecer o nosso canal. Então, bora pro vídeo! Vamos, gente, vamos aqui pegar a skin do Coronel Anfis. Meu, é uma skin muito legal, muito legal mesmo, ó. Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui. Meu, é muito legal, gente. Muito, muito, muito mesmo, sei lá, é muito, muito legal. Ó esse skin, gente, ó, o Anfis Samurai. Ai, ai, meu Deus. Agora, vamos aqui no pacote de reações que venha um, um, né, uma reação do Edgar, por favor. Venha, 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 venha. Ah, tudo bem, tudo bem. Vem um do Boo, vem um do Sandy e do Poquinho. Ai, ai, ok, tudo bem. Vamos aqui, ó, mandar os novos emojis. Cadê os emojis aqui? Eita, cadê os emojis, gente? Ah, tá, aqui. Vamos colocar mais um emoji aqui, que é o do Poquinho aqui, ó. Ha, ha, pouquinho, 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 pouquinho. E o do Sandy Brabo. Olha, meu Deus, que coisa linda, perfeita. Ha, ha, eu falando aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom, gente, vamos jogar, né, com essa skin aqui. E vamos jogar, é, no... Vamos jogar no Maisy, Maisy, aqui, no Pequigema. Vamos aqui, ó. Vou falar aqui. Obrigada. Obrigado, Luiz, pô. Não é, chamar a minha skin linda, porque é linda. Ai, muito obrigado. Eu espero que algum dia você compre o Balpé, sabe isso? Olha isso, gente. Meu Deus, meu, esse mapa é muito legal. Meu Deus, o mapa é muito legal. Muito legal mesmo. Ah, não, eu esqueci de colocar a minha... A minha... É... Ai, eu não sei. Que isso? O cara bugou. Que isso? Meu Deus. O cara bugou, meu. Meu... Meu Deus do céu. Que isso? O cara bugou, meu. Vamos, ó. Vou colocar o escudo aí. Salve todo mundo aí que tá participando do vídeo, né, gente? Os inimigos aí e tal. Né, dama? Precisa de matar, né, gente? Meu, eu adorei esse skin. Depois dessa partida eu vou no combate solitário, tá? Pra te mostrar melhor, porque é muito apertado esse mapa. Meu Deus, olha o Edgar ali. Meu, é muito legal, meu. É muito legal. É muito legal. Muito legal, gente. Ó, deixa um like. O coronel está falando pra você deixar um like, entendeu? Entendeu, cara? Entendeu? Meu Deus, deixa um like. Ah, não, cara. O cara não fez isso, meu. Não, não, não. Vamos matar esse Dynamaic. Agora a gente precisa matar esse Sprout. Mata, 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 mata! Aí. Meu, eu achei muito legal a skin. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Sei lá, gente. É uma das melhores skins. Porque muda absolutamente tudo, entendeu? Em vez de ele ser um coronel, ele vira um samurai. Um samurai. Meu Deus, eu pensei que... Meu Deus do céu. Faltou um milésimo. Agora vamos aqui no combate solidário. Vou... Aqui, ó. Vou no combate. Vou no combate. Não, vamos no combate solidário. Não, vamos no grupo, né? Vamos lá. Junto com ele. Vamos lá, gente. Não tem problema no pedido de toféu, porque agora, ó, já tenho paciência. Agora, né? Agora tenho paciência. Pelo amor de Deus. Tenha paciência. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. De novo, esqueci de colocar um emoji. Mas deixa o like aí, gente. Ok, vamos lá. Vamos quebrar essa caixinha. Caixinha. Meu Deus. Coisa, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá correndo, né? Tá correndo, né? Tá correndo. Vamos lá. Eu sei cantar, gente. Eu sei cantar. Meu Deus. Cuidado. Cuidado, cuidado. Olha a minha vida, gente. 135 de vida. Meu Deus. Não, 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 não acredito. Não acredito. Não acredito. Vamos mais uma partida aqui, ó. Olha que eu estou bravo, meu. Meu Sandy tá bravo, gente. Meu Sandy tá bravo, entendeu? Vamos lá. Mais uma partidinha. Ai, ai. Vamos lá. Eita. Vamos lá. Ah, de novo eu esqueci de colocar os emojis. Meu Deus. Ai, meu Deus. Por que eu sempre esqueço disso aí? Por que eu falei um monte de uu? Vamos aqui, ó. Vamos aqui. O que que o culte fez, gente? Meu Deus, o que que é isso? Vamos lá. Meu Deus. Olha aquela âmbia. Cuidado com a... Meu Deus. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Uh, uh. Vai dar muito ruim. Tá. Muito. Muito, muito ruim. Muito, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Muito, muito ruim. Não. Aê. Pode pegar mesmo o escudo. Pode pegar mesmo o escudo. Vamos lá. Opa. Ela tá secada. Olha que coisa boa. Ha, 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 ha. Vamos lá. Meu Deus. Cuidado com essa âmbia, porque ela tá com 10 cubos. E isso é um Thanos. Ai, meu Deus. Meu Deus. Cuidado. Ok, eles vão matar ali o bo... Ah, deu. Ah, deu muito bom, gente. Ah, ganhamos um troféu aqui. Pelo menos ganhamos. Né? É, gente. Pelo menos ganhamos, gente. Espero que vocês gostaram do conteúdo desse vídeo. Deixe um like. Se inscreve-se. Fuuu. 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 Fuuu.